Hoje eu estou em um hotel com uma vista maravilhosa para Tower Bridge, que é uma ponte que fica no Rio Thomas. Eu gostaria de parabenizar o Café em Fóculo pelo primeiro ano de atividade e principalmente a nossa editora Valéria Vilela, que tem se dedicado ao trabalho do produtor de café do Brasil, que aqui entre nós produz o melhor café do mundo. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, por favor, apresente para nós. Parabéns aos produtores de café do Brasil, parabéns Valéria Vilela pelo Café em Fóculo. Isabel Vitoriano, direto de Londres, do Rio Thomas, para o Café em Fóculo.